Carina Manarim, vamos falar de política. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Essa questão da cooperativa, inclusive. Vamos comentar. Vamos a esses assuntos, então. Olha, se na semana passada a palavra mais pronunciada era lockdown, nessa é decreto. Primeiro, saiu a informação que o comércio funcionaria entre 10 da manhã e 5 da tarde. Na sexta-noite, oficialmente, o horário foi estipulado entre 10 da manhã e 8 da noite. E ontem, mais uma vez, alterado. Pela nova regra, o comércio agora deve funcionar entre as 8 da manhã e 8 da noite. Mais que isso, a modificação permite duas pessoas por família em supermercados, com 50% da capacidade dos mesmos, e proíbe atividades esportivas recreativas. Mas o futebol profissional está liberado. Os decretos têm provocado uma chuva de críticas ao governo do Estado. Eu vejo uma tentativa do governador Carlos Moisés de evitar um lockdown total com o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais. O que seria questionável também. Por que fechar de um lado e deixar aberto do outro não evita aglomerações? O governo continua entre a cruz e a espada quando o assunto é o equilíbrio entre o combate à pandemia e a economia. Mas vamos repetir aqui que ainda há deficiência no atendimento rápido e eficiente a pessoas diagnosticadas com Covid-19. Pessoas com todos os sintomas e até positivadas sendo mandadas para casa com recomendação para tomar paracetamol ou mesmo não sendo medicadas. Voltamos então àquela pergunta que já repetimos por tantas vezes. Será que se estivesse melhor atenção aos primeiros dias de sintomas com médicos acompanhando e com receitas de medicamentos conforme cada caso não reduziríamos a necessidade de leitos de UTI nos hospitais? Quando alguém já está com falta de ar e febre alta pode ser tarde demais. Os leitos são necessários, mas a política de combate à Covid não pode estar restrita à internação e intubação. Dois assuntos hoje no Brasil. A decisão do STF que anulou o processo do ex-presidente Lula referente ao triplex e o discurso do presidente Bolsonaro pró-vacina. Decisão do STF, vergonhosa por tudo que representa o povo brasileiro. Sentaram em cima do processo por dois anos, mudaram o voto e colocaram no lixo todas as investigações e o aparato utilizado na Lava Jato. Deixam fazer e anos depois se tocam. Ah, mas não estava certo? O juiz era parcial? A instância de julgamento não era adequada? Sem palavras para definir tudo isso. Segundo, o discurso do presidente Bolsonaro traz esperanças de que dias melhores nos esperam. Afinal, foi muito otimista quanto à vacina. E vacina é o que todos nós queremos neste momento. Para encerrar, aquilo que adiantamos aqui, na segunda-feira, se concretizou. A Justiça acatou o pedido de um dos concorrentes à presidência da Sermofu e suspendeu a eleição prevista para este sábado. O principal argumento é a pandemia de coronavírus e a situação caótica na saúde que tem ali no decreto do governador. Na decisão, havia sido citado o decreto de sexta-feira que proibia aglomerações. No decreto de ontem, no entanto, está citado explicitamente eleições cooperativas. Mesmo com a decisão da Justiça, o processo continuou ontem na Sermofu com a classificação das chapas inscritas. Das sete, uma foi desclassificada, restando seis na disputa. E ontem à noite, a Sermofu havia reafirmado a eleição para este sábado. Aguardar agora os próximos desdobramentos que devem ter mesmo o cancelamento na eleição da Sermofu. Por hoje é isso, uma boa tarde a todos, cuidem-se e até sexta-feira. Até sexta-feira, nesse mundo de vai e vem de decisões aqui e lá, está difícil a gente se sustentar. Muito difícil. Obrigado, Karina. Obrigada.